Música Tudo certinho? Bem-vindos ao Grego para Todos, onde você que é principiante aprende grego fácil através do método natural. Hoje nós vamos dar continuidade à segunda parte do capítulo 1 do livro Atenasde. Dessa vez, já que nós já fomos introduzidos tanto o nominativo, quanto o acusativo, o genitivo e o dativo, tudo isso no primeiro capítulo ainda, nós poderemos agora ler com mais fluência um parágrafo inteiro, ou seja, poderemos avançar mais. Depois desse, na terceira parte, teremos um parágrafo bem curtinho, o qual eu não coloquei neste vídeo por dois motivos. Primeiro, para que este não ficasse longo demais, afinal de contas, as nossas três primeiras aulas já foram bem longas e avançamos pouco no texto. Então eu queria correr um pouco mais neste vídeo e ao mesmo tempo que não ficasse tão longo assim. E o segundo motivo é que eu gostaria de aproveitar que o próximo vídeo vai ter pouco assunto para que possamos fazer uma revisão do que vimos até o momento. Ou seja, principalmente, falarmos das declinações dos casos, nominativo, acusativo, genitivo e dativo, e das declinações do masculino, tanto os artigos quanto as declinações nominais. E por fim, falar um pouquinho das partículas articuladoras, né, o D, o Gar, o Um e tudo mais. Então aproveitem, deixem os comentários aí, falem do que é que ficou difícil, o que vocês não entenderam muito bem, o que é que vocês acham que precisa de um reforço, que eu preparo para a próxima semana, ok? Vamos lá então para a leitura do texto. Espero que não tenha mais tantos pontos técnicos e de gramática para explicar. Então vamos lá. Então vamos lá. Temos cá o verbo estim, que sabemos que é atribuição de alguma característica, alguma coisa, não é isso? Temos cá o sujeito ro-antropos, ou seja, o homem, definindo, né? Então temos aqui dizendo que o homem é ischiros, o homem é forte. A lá, a nossa conjunção adversativa, ou seja, está juntando o que vem antes com o que vem depois, porém, nessa junção, ele está trazendo um molho que há algum sentido de oposição entre as duas informações, né? Ou seja, o homem é forte, mas, contudo, todavia, porém, Pauline Cronon ponei, mas, trabalha, Pauline Cronon, trabalhou por muito tempo. Pauline Cronon aqui está no acusativo. Isto porque, quando quisermos dar, expressar uma noção de duração de tempo, que passou, perpassou o tempo, essa noção de movimento no tempo, nós usamos o acusativo. Contudo, se quisermos dar a noção de pontualidade temporal, um momento no tempo, nós usamos o dativo. Então, Pauline Cronon, estamos estudando o primeiro capítulo, né? É uma coisa assim que durou muito tempo. Mas, por exemplo, hoje eu postei a aula, teria a noção de dativo. Kaimala Kamnei. Kaimala, ou seja, muito, bastante, Kamnei. Kamnei é uma ação, é um verbo, que significa isso daqui, ó. Rodicaiopolis Kamnei. E aí, às vezes, o Atenas ainda é muito claro nessas suas figuras, né? O que é Kamnei? É ficar meditando na vida, filosofando, né? O cara é grego aí, pá, sei lá, né? O que é Kamnei? Kamnei é estar cansado, ficar cansado, né? Cansar-se. Então, pega da frase inteira, né? O homem é forte, mas, ou seja, em oposição, apesar do homem ser forte, ele trabalha por muito tempo. E, adicionando, cansa-se bastante. Temos aqui o Mala, não pra dizer que Micalopolis é um malaco, né? Mas, é um advérbio de intensidade. Está descrevendo o grau do cansaço dele. Está bastante cansado. Agora, cuidado, né? Porque Kamnei é um verbo. É um verbo pra dizer isso, né? Eu me canso, exausto-me, sei lá. Se você precisa de uma tradução adequada que consiga carregar essa noção verbal, deixa o comentário aí, que eu gostaria de ver. Continuemos. Fleguegar Hohelios. Opa! Temos novamente aqui aquela partículazinha articuladora. Então, o que vem depois... Fleguegar Hohelios está explicando o que veio antes. Então, ele está muito cansado, pois Hohelios, que veio o nosso hélio, né? Hohelios, o sol. Fleguei. O que é que é Fleguei? Fleguei é queimar. É inflamar. Então, ele está muito cansado, pois o sol está queimando muito. Cai, e, o aditivo, né? Cata-tribei. Auton. Temos cá, catata-tribei, mais um verbo, e auton. Vemos aqui a terminação, então já reconhecemos que é acusativo singular, né? E auton exerce a função do nosso pronome pessoal da terceira pessoa. Ou seja, substitui o nome do Dicaiópolis. Em vez de ficar falando o nome do Dicaiópolis, coloco auton. No bom português, seria o nosso pronome pessoal oblíquo. O sol, o catatribei. Agora, o que diabos é esse tal de catatribei? Acho que a gente já falou, né? Que cata é uma preposição que tem essa ideia de movimento para baixo. E tribei, ele significa, tipo, triturar, né? Então, assim, esmaga, tritura, castiga, né? Assim, como falaria hoje, o sol está castigando, né? Ou seja, o sol queima muito e estraçalha ele, né? Faz-se catatribei, né? O moinho catatribei o grão, né? Tribei quer dizer assim, desgastar, rasgar e cata esse movimento para baixo, né? Assim, realmente... Vamos lá. Começamos novamente com aquelas partículas. Ou seja, ela está articulando o que vem antes com o que vem depois. De modo que o que vem depois é uma consequência do que vem antes. Então, o movimento de causa antes e efeito depois. O que é catisdei? Mais um verbo aqui. Catisdei. E temos aqui a descrição do verbo. Rodicaiopolis catisdei, hipotoi dendron. Catisdei significa isso. Sentar-se. Novamente, temos aqui o cata. Não é isso? Isdo significa sentar e cata, movimento para baixo. Então, é literalmente, né? Em inglês, sit down. Então, voltando, né? Para pegar o encadeamento dos raciocínios, né? Ele está muito cansado, pois... O sol está queimando muito e triturando ele. E, portanto, né? Por causa disso, ele se senta. E aí, onde é que ele se senta? Ele se senta hipotoi dendroi. Hipot é uma preposição. E aí, ele está explicando a circunstância de como é que ele se senta. Essa ação de sentar está sendo exercida de que maneira? Sob que circunstâncias? Ora, a ação de sentar não está sendo feita numa pedra, no espinho, mas está sendo executada embaixo de uma árvore. Então, como isso aqui significa um local, não é isso? E não indica movimento entrando nem saindo nesse local, digamos assim, né? Não há nenhum movimento relativo ao local, mas o movimento se dá internamente a esse local, né? Então, vai-se usar o dativo. Lembrando, se o movimento fosse para fora, de dentro para fora, usaria-se o genitivo. Se fosse de fora para dentro, usaríamos o acusativo. Mas como é um movimento que ocorre sem uma mudança de local relativo, então usamos o dativo. Ok? Então, essa ação de sentar-se ocorre abaixo, né? Embaixo, da árvore. Dendron é uma palavra neutra. Então, este é o dativo singular neutro. O que é que significa restricas-dei? Restricas-dei significa descansar, ou então fazer silêncio. Aquietar-se, né? Então, ele se senta debaixo da árvore e aquieta-se, né? Fica quieto lá, descansando, tranquilo. O polim chronom. Temos aqui a negação, né? O. Ele se senta, mas se senta não por muito tempo. Polim chronom, novamente. Porque indica uma passagem, um transcorrer nesse tempo. Não é um ponto no tempo, mas... Ele descansa durante... Não é um intervalo de tempo. Ele passa por esse intervalo de tempo, descansando, apesar desse intervalo de tempo não ser muito. Então, temos aqui chronom, o substantivo. Polim, o adjetivo, qualificando o substantivo, né? Muito tempo. Porém, o... O... Adverbiando, ou seja, descrevendo negativamente esse muito. Ou seja, não muito. De oligo, ou seja, um pouquinho depois. Oligos significa pouco. Oligo é o genitivo, né? E de oligo é um pouquinho de tempo. Isso aqui é genitivo, mas segura aí que... Que mais para frente a gente vê o genitivo de tempo. De oligo, gar. É paire elton caiponi. Novamente, mais uma partícula articuladora. Ou seja, essa partícula está articulando o que é que veio daqui como explicação do que veio antes. Ou seja, ele descansou pouco tempo, pois... Ou seja, ele descansou não muito tempo, pois... Pouquinho depois... É pairei, que é auton. É pairei, é o movimento de levantar. E que levanta, levanta alguma coisa. Então, por causa disso, eles colocaram aqui o pronome pessoal reflexivo. Auton, nós vimos que é... O acusativo singular masculino. Ou seja, ele o levanta. Mas, quando colocamos este e antes do pronome pessoal, torna-se reflexivo. Ou seja, o sujeito, ele, levantou a si mesmo. Esse e remonta o sujeito. Então, Diceópolis levanta a si mesmo. E ponei, que vocês estão cansados de saber, que é trabalha. Telos de catadinei rohelios. Mais uma partícula articuladora. Dizendo que essa oração está simplesmente adicionada, articulada de maneira aditiva com a anterior. Então, e, telos, quer dizer, final, né? E, ao final, por fim. Daí que a gente tira teleologia. Catadinei rohelios. Novamente aqui temos o prefixo cata, né? Da preposição, que significa o movimento para baixo. O que é que é o rohelios catadinei? Temos cá a representação gráfica do que é que é o rohelios catadinei. O problema é que essa imagem não diz se está subindo ou descendo, né? Mas, cata é o movimento para baixo. Rohelios catadinei quer dizer o sol se põe. O catar é a preposição que indica o movimento para baixo. E o dio quer dizer mergulhar, entrar. Então, catadinei quer dizer, literalmente, né? Mergulha para baixo, entra para baixo, né? Então, o sol se põe. E, por fim, rohelios catadinei. O quete um ponei rodicaiópolis. Um, novamente, é aquela partícula que articula o que vem antes com o que vem depois. De modo que, o que vem depois é consequência do que veio antes. Então, e ao fim, o sol se põe. Portanto, não mais... Aqui nós podemos identificar, né? A negação, uc. Não mais ponei rodicaiópolis. Então, udicaiópolis não mais trabalha. O quete está adverbiando a ação de trabalhar. Ou seja, o dicaiópolis exerce o comportamento de trabalhar. De que maneira? Da maneira de que ele não mais a exerce. Ah lá. Mas... Lembrando, aproximando-se, né? Caminhando em direção de. O lar. Acusativo. Singular masculino. Badisdei. Ou seja, anda, caminha. Pois bem, então. Relendo o parágrafo inteiro. Para a gente poder ter uma visualização geral e fluida das informações, né? Sem ficar parando tanto. O homem é forte, mas... O sol queima e tritura-o, maltrata-o. Portanto, ele senta-se abaixo, embaixo da árvore. E descansa. Aquieta-se. E descansa. Aquieta-se. Não ao longo de muito tempo. Pois... Tiquinho de nada de tempo assim depois, ó. Levanta-se a si mesmo. É paire, é autônom. E trabalha. E, ao fim, o sol se põe. Portanto, não mais Odisseópolis trabalha, mas caminha para a sua casa. Agora vou ler em grego pra vocês de uma vez só, tá bom? Ishyros est in Ho-Anthropos. Alá polínchronum ponei, cai malacamnei. Flagei gar Hohelios, cai catatríbei autôn. Catizdei un hipotoidendroi, cai hesijasdei, u polínchronum. Dioligugar, e paire e autôn, cai ponei. Telos de catatínei Hohelios, u ketiun ponei Rodicaiópolis, alá proston oikon badizdei. Ok, pessoal. Terminamos essa segunda parte do capítulo. E estamos quase, quase, quase terminando, finalmente, o primeiro capítulo. Como eu disse, falta pouquinha coisa. Apenas essa parte do oikos, que é um parágrafo curtíssimo. Então, eu quero aproveitar para que no próximo vídeo, possamos fazer a revisão do que já vimos até agora. Porque, infelizmente, o Atenase, ele joga muitos assuntos novos de uma vez só. Ao contrário do Família Romana, que é bem metódico ao introduzir de pouquinho em pouquinho cada um dos casos. Então, deixem nos comentários de vocês, naquilo que vocês acham que precisa dar uma reforçada, uma revisada, ou uma explicada melhor, ou qualquer dúvida, ou assunto que vocês tenham interesse de saber, que eu coloco na revisão do próximo vídeo. Ok? Então, exaltes!